Desce tudo pra mim e todo o dia grau Cerveja, cinza, dança, o ZS acabar em seu carnaval Você deve até querer abaixar a cabeça E dizer sempre que o amor São palavras que a linda te deixam dizer O zero que tem de ser limado O pai e o coração fazem tempo a encarnação Tudo aquilo que for ou é grau A ganhar a atenção ao juízo final E digo, oh, pra te ver o que eu vou para vocês Tudo pra mim, tudo legal Cerveja, cinza, dança, o ZS acabar em seu carnaval Você deve até querer Você merece todo o maior e todo o legal Você deve até querer abaixar o ZS acabar em seu carnaval Você merece Você merece todo o maior e todo o legal Chega de açúcar e a dança do ZS acabar em seu carnaval Você merece, você merece todo o maior e todo o legal Cerveja, cinza, dança, o ZS acabar em seu carnaval Cerveja, cinza, dança, o ZS acabar em seu carnaval Cerveja, cinza, dança, o ZS acabar em seu carnaval